A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo Vim, velha, baixa, pós a dor, arco e conas, aqui uma carne, será por, será macita E olha o céu, dorme em São Paulo, em São João E olha o céu, me rei, me rei, me rei, me rei, me rei, me rei, me rei Me engana o beijo, me rei, me rei, me rei, me rei E olha o céu, me rei, me rei, me rei, me rei Seu vamo, na chama do povo, faz pau, povo, venha da pouca, voceia,, ea E assim se eu adoro a chama de fogo Não faz o papo, não tem nada fogo sem carinha Eita, rei, que boa do norte é Vem camorena, não vejo medo de mim Eu mando pra retrasar Mano, beijo, moreninha Porque eu gosto de que são quatro Vem estar na noite E assim se eu adoro 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 E o chefe da polícia Chefe da polícia que são quatro Tá nada Tá nada Todas as cemunhas Os maus e os tabões Descubriam e amores Se eu adoro Se eu adoro E assim se eu adoro E se eu adoro E o dorado No sorriso Da porquisa E a imensa E se eu adoro E se eu adoro E ao brilhante ou de todo o outro, como espelho, como maraviz, que não se enxerga Se a mano se chamava, como para o pau, o mundo nem era como o Senhor, é melhor Seu padrão, seja amado, como para o pau, o mundo nem era como o Senhor, é melhor Não tem Maria Não tem Maria Quando Maria na sua casa, filha, não variava, a varinha e e fria, seu padrão E aí O que está deslizando? Juro que eu vou limpar Na psicodéria vida que a velha está mais trai O que está deslizando? Juro que eu vou limpar Na psicodéria vida que a velha está mais trai O que está deslizando? Como discurica a brasa que tem O que está na cabeça da inflexão a mim? É uma deslizando Discação As patentes sendo Ser ROBINAS Se apresenta É uma deslizando Todo mundo Faz Sino Fator Abertura